O CIOSP, o Centro Integrado de Operações e Segurança Pública, já recebeu mais de 20 mil trotes este ano. O dado levantado pela unidade é preocupante. Afinal, um chamado falso ocupa o atendimento para uma ocorrência real e urgente. Os chamados de emergência chegam às viaturas da Polícia Militar por meio do CIOSP. Mas nem todas as ligações recebidas pelo número 190 passam informações verdadeiras ou úteis, como neste áudio. Nesta outra chamada, o homem aparenta estar alcoolizado. Emergência que eu posso ajudar? Ô, amiguinha. Amiguinha. Pois não, senhor. Qual é a emergência? É, o caso é o seguinte. Eu estou ligando para ir, amiguinha. É da Franca aí, é. E os trotes não param. Quem é? O senhor ligou por uma emergência da Polícia Militar. Opa, tudo bom. Até o dia 22 de novembro, o CIOSP, Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, recebeu 550 mil ligações para os mais diversos chamados. Desses, 21 mil eram trotes, o que representa 5% do total de chamados recebidos no número 190, que deveria ser usado apenas em casos de emergência. Constantemente, a população sergipana, ela entra em contato com o CIOSP para relatar crimes, situações de perigo, desastre, etc. E no meio dessa comunicação, a população, parte da população, acaba atrapalhando quando ela passa trotes, comunicações falsas, porque ocupa o atendente 190 quando deveria estar disponível para atender uma ocorrência real. Ocupa também o nosso setor de despacho de ocorrências, porque a gente encaminha uma viatura para verificar em loco a situação quando poderia disponibilizar essa viatura também para atender uma ocorrência real. Segundo o diretor do CIOSP, o perfil de quem passa trote é variado, mas boa parte das ligações é feita por crianças e adolescentes. A população também pode contribuir no momento que os pais orientam seus filhos a não realizar esse tipo de ligação, porque as estatísticas mostram que a maioria dessas ligações são feitas por crianças e adolescentes. O papel da imprensa também é importante no momento da divulgação desse tipo de reportagem, desse tipo de matéria, conscientizando a população em não realizar esse tipo de ligação falsa para o CIOSP. Atualmente, o CIOSP conta com um sistema capaz de identificar o número do telefone de quem passa o trote e o telefone é bloqueado. Nosso sistema de telefonia hoje, ele identifica o número e bloqueia por um certo período de tempo, impedindo com que esse número que realizou ligações de trote entre em contato novamente com 190. Passar trote é crime e pode render até seis meses de detenção. Além das medidas já adotadas para coibir a prática, o Estado busca alternativas mais rígidas para responsabilizar os culpados por essa brincadeira de mau gosto. Em alguns estados, além dessa tipificação criminal, houve aprovação de algumas leis para poder multar essas pessoas que fazem uso da ligação falsa do trote propriamente dito, havendo por parte do Estado uma penalidade atribuindo multa a essas pessoas. O STF já se manifestou através de uma ação referente a uma lei do Paraná informando que as operadoras são realmente obrigadas a fornecer os dados dessa pessoa que está entrando em contato com os CIOs para ser responsabilizada administrativamente através de multa. O Estado de Sergipe estava esperando a repercussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal para poder também tomar as providências no tocante à confecção de uma lei semelhante. E aí E aí